o salve galera aqui quem fala junto começando mais um vídeo bom eu já tô aqui jogando a jogando linha de frente que de m4 é peraí eu saí um pouco atrasado do bagulho ali eu tô tudo bugado mano é m4 flocos azuis se eu não estou enganado bom já foram três é bom não posso matar de perc mais dá uma queimadinha ajuda né 6 barra 0 já 7 com isso daí eu preciso dar uma pegada de munição cê está ligado como é que funciona e aquela hora que eu corro maior risco de morrer né é quando eu vou buscar munição aí tudo dentro da casa vacilando ali na porta vamos ver 11 faltam 9 o cara tava de respawn protection mano só pode tanto tiro que o infeliz tomou velho e aí e aí e aí o vc 14 falta um 6 e a garantir que ninguém ficar ali no segundo andar né a coisa aqui foram 16 tô certo e a mano meu time começou já na casa vou pistolar igual aquele dia lá até vendo o pistola igual pistolei quando fui pegar o jk-47 e aí tá caralho recarrega faltam 222221 o oxe agora foi e só lembrando aqui o máximo é 50 que usa essa primeira vez que eu jogo com essa arma aqui aqui no na linha de frente foi logo de primeira é engraçado que é só eu que fico nessa lerdeza o time inimigo fica normalzão e os meus parceiros também o menos um o menos um ali vai lá hunter killer pegue alguém é só comigo que isso acontece fosse qualquer outra pessoa ele tinha matado é boa última que o também é minha o ai ai um grande salve padrika aí que não consegue pegar nuclear porque eu pego eu pego nuclear é m4 flocos de neve galera é a arminha do pro 1 aí do mj e eu sou meu clã focado em battle royale porém eu jogo mj para pegar as armas eu acho que essa temporada eu vou focar para pegar mestre para pegar aquela dlq que tem lá achei a dlq interessante na última temporada eu peguei pro 1 nas duas conta mas acabei deixando de lado não quis mais o pai também só fui pegar no finalzinho da temporada na última semana né mas então galera é isso daí espero que tenham gostado vamos ver quantas skills eu fiz fiz 31 barra 0 peguei uma medalha de nuclear né é mas então galera é isso daí espero que tenham gostado se gostar de que like maroto mais favorito não se esqueça de inscrever no canal e falou e até a próxima